Desemprego em Ouro Preto. Fechamento da Novelis provoca 800 demissões. Exame gratuito. Detecção do câncer de próstata passa a ser oferecido pelo SUS. Justiça ao alcance de todos. Centro de Mediação da UFOP propõe acordos em casos de conflitos. Está sem emprego? Então não perca o nosso quadro de vagas. Olá! Promover o diálogo entre pessoas que têm algum tipo de conflito e evitar aqueles processos judiciais longos e desgastantes. Esses são os principais objetivos da conciliação. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já foram realizadas neste ano mais de 20 mil sessões de conciliação em todo o Estado. E quase 10 mil resultaram em acordos. Em Ouro Preto, a estratégia de propor conversas para facilitar a solução de pendências entre familiares, vizinhos e empresas é oferecida gratuitamente pelo Centro de Mediação e Cidadania da UFOP. A repórter Dani Reis conversou com a coordenadora do projeto e traz mais detalhes sobre essa prática. O Centro de Mediação e Cidadania é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Apenas este ano já atendeu 35 casos. E para falar mais sobre esse trabalho, eu converso agora com a coordenadora do projeto, a professora Renata Vieira Maia. Olá, professora. Quais são os principais conflitos atendidos pelo Centro de Mediação? Bem, atualmente, nossos conflitos, os conflitos que nós atendemos mais seriam conflitos de vizinhança, de família. E estaria hoje com relação, principalmente, de questão de república, com vizinhos, por conta da cidade de Ouro Preto. E como que são essas mediações? Porque muita gente acha que os mediadores têm o trabalho de juiz, e não é bem assim, né? Não, o mediador não é juiz. O mediador não tem o poder de decisão. E, na mediação, quem tem o poder de decisão são justamente as pessoas que nos procuram. E, justamente, por não sermos juízes, as partes têm que estar bem entendidas de que elas é que vão resolver os conflitos por elas próprias. E é mais fácil resolver através da mediação do que prolongar esse processo na justiça? Sim. O nosso judiciário está sobrecarregado. E, por estar tão sobrecarregado, ele não está conseguindo resolver os conflitos dentro do prazo estabelecido. E a gente também não sabe que prazo estabelecido. Então, a mediação, além de ser gratuita, ela resolve, quando as partes assim quiserem, resolve um conflito de uma forma mais ágil. Está aberta a toda a população? Claro, com certeza. Toda a população, a mais carente, a mais abastada, nós não fazemos qualquer discriminação com relação à condição econômica das pessoas a serem mediadas. Muito obrigada, professora. E o Centro de Mediação da UFOP funciona segundas, terças, quartas e sextas, de 1h30 às 4h da tarde, na Rua Diogo de Vasconcelos, número 29, no bairro Pilar. Também fazem atendimento no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social do bairro Alto da Cruz. Para entrar em contato, basta telefonar no 3559 1543. A partir de agora, o Sistema Único de Saúde é obrigado a realizar exames de detecção precoce do câncer de próstata sempre que o procedimento for recomendado pelo médico. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 26 de novembro. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o número de casos da doença pode chegar a quase 69 mil até o fim deste ano. Ainda segundo o Inca, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no país, perde apenas para o de pele e causa cerca de 13 mil mortes por ano. A lei também é um incentivo para que profissionais da área reciclem seus conhecimentos sobre a doença e fiquem atentos às novidades na prevenção e na detecção precoce do câncer de próstata. Confira as vagas de emprego na região. O Grande Hotel de Ouro Preto oferece vaga para garçom. É preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar aos fins de semana e seis meses de experiência. Os interessados devem enviar currículo para administrativo.grandehotelop.com.br ou entregar na Rua das Flores, número 164, no centro. Outras informações pelo 3551-1488. O Cine de Ouro Preto oferece uma vaga para técnico em patologia clínica. É preciso ter ensino médio completo e seis meses de experiência. Outras informações pelo 3559-3321. E o Cine de Ouro Preto também oferece uma vaga para biomédico. É preciso ter ensino superior completo, mas não é exigido experiência. Informações pelo 3559-3321. No nosso blog, você confere essas e outras vagas de emprego. É só acessar. Há poucos dias do fechamento da Novelles, que será no próximo dia 15, o futuro de cerca de 800 trabalhadores diretos e indiretos ainda é incerto. Os problemas orçamentários da fabricante de alumínio começaram com a crise mundial de 2008. E, segundo a empresa, se agravaram com o aumento do custo de produção e com a perda de competitividade no mercado global. A Prefeitura de Ouro Preto estuda medidas para recolocação no mercado de trabalho dos funcionários que serão demitidos. Veja detalhes na reportagem de Águida Martins. A unidade da Novelles em Ouro Preto foi criada em 1934 e já teve 3 mil funcionários. Segundo estudos do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, aproximadamente 5 mil pessoas vão ser afetadas pelo fechamento da empresa, entre trabalhadores diretos, terceirizados e profissionais que prestavam o serviço ou forneciam produtos para fabricantes de alumínio. O salário que hoje a gente recebe na companhia não é o suficiente para a gente custear toda a nossa vida. Assim sendo, como todo outro cidadão comum, nós temos empréstimo uma série de financiamentos. E isso nos incomoda muito e nos deixa muito temerosos contra o cenário futuro da região. Hoje nós temos trabalhadores com problemas de leucócitos, trabalhadores com problemas neurológicos, fora pessoas que já saíram e desenvolveram a doença fora da fábrica e dentro da fábrica, pessoas com câncer, pessoas com problemas de coluna, que é o meu caso, eu estou com problema de artrose, hernia de disco, tudo adquirido dentro da empresa. A empresa há pouco estava dizendo das suas dificuldades em manter aqui o parque metalúrgico, mas é preciso também reconhecer que ela ganhou muito nesses anos anteriores e que nesse momento ela precisa perder um pouco. Mas acreditamos que aqui é preciso que a empresa tenha uma preocupação social. Já foram feitas 15 tentativas de acordo financeiro por parte da empresa desde o anúncio do fechamento da unidade. As propostas foram negadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, que alega que a empresa deixou os trabalhadores sem uma perspectiva de futuro com os valores oferecidos, considerados baixos. Então todas as atividades que estão sendo feitas pelo sindicato, inclusive a elaboração dessa audiência pública, outras manifestações que já ocorreram durante o dia, é no sentido de sensibilizar a comunidade ouro-pretana, a sociedade ouro-pretana, porque quem só tem é perder o município de Ouro Preto. O prefeito acredita que a instalação de uma rede de supermercados na cidade, prevista para 2015, vai estimular a economia local. Cerca de 300 empregos diretos vão ser criados. José Leandro estuda ainda a possibilidade de trazer um shopping para a cidade. Eu já fui à CSN, por exemplo, e há uma possibilidade grande da gente trazer um shopping para cá, que seria de 900 a 1.200 empregos. Falando em CSN, parece que está fora de propósito falar de shopping. A CSN já fez mais de 20 shoppings regionais no Brasil. Então eu acredito muito que nós vamos continuar minimizando esse efeito da demissão desses funcionários. Enquanto a oferta de novas vagas de emprego não sai do papel, a preocupação para quem dedicou vários anos da vida ao trabalho na indústria é como se adaptar ao emprego longe da rotina de uma fábrica. Então a gente entende até como uma situação de má fé causada pela empresa, porque vários trabalhadores nesse período, com a empresa negando, reiterada às vezes o seu fechamento, os trabalhadores acreditando na manutenção, vários trabalhadores sonhando que iriam aposentar na empresa, e agora eles se veem à mercê dessa situação. Agora, nesses 26 anos do meu de fábrica, eu dediquei esses 26 anos exclusivamente à fábrica, para a metalurgia. Então agora eu estou perdido. Por meio de nota, a companhia esclarece que o fechamento da unidade em ouro preto foi motivado pelo alto custo de produção do alumínio e pela perda de competitividade no mercado global. Ainda de acordo com o comunicado, a empresa pretende doar duas propriedades para a prefeitura, para não interromper projetos relacionados à responsabilidade social no município, incentivados pela companhia. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto